Saudações pessoal do Enguarda, muito bem, eu entendo que quando a gente quer fazer alguma coisa, tem algum projeto, coloca alguma coisa em ação, o básico a gente tem que ter garantia, tem que ter um lugar para fazer aquilo, planejamento, a estrutura técnica, o desempenho profissional, quando se trata de uma academia, isso é fundamental, hoje tem que ter gerenciamento, um monte de situação para se enquadrar na legislação, para ter todo aquele trabalho livre, leve e solto e dar conta e tocar a vida. E quando falta o básico, quando falta o elementar? Quando você tem conhecimento, você tem conteúdo, mas de repente você não tem lugar para colocar aquilo em ação. Graças a Deus não chegou ainda nessa situação, mas eu estou recebendo o pessoal de um projeto que está desenvolvendo um trabalho há 10 anos e não risco de amanhã ou depois não ter lugar para dar continuidade a esse trabalho fantástico que acontece. E nada melhor do que falar dessa situação do que um professor, faixa preta, está aqui, dois faixas pretas, faixas pretas de RAPKIDO. Estou aqui com o professor Tato, bem-vindo professor Tato. Boa tarde. Opa, e com você o professor? Renan. Renan. Maravilha professor. Tudo bem? Turmal do RAPKIDO, é isso? Sim, nós somos na verdade do SHS. SHS? Veio da origem do RAPKIDO. Do então conhecido mestre Norberto. Sim, mestre Norberto Serrano. Eu digo que é um mestre de várias artes marciais, é isso? Sim, exatamente. Na verdade são 11 artes marciais que hoje ele já é formado. Eu acredito que no Brasil ele é um dos poucos, um dos raros mestres que domina várias técnicas de artes marciais tradicionais. Exatamente. E treino com ele desde meados de 99 para 2000, estou até hoje. E dentro desse período comecei um trabalho social na comunidade, no conjunto dos metalúrgicos. A intenção era tirar só jovens da rua. Mas é assim, você começa um trabalho e você não sabe até onde vai. Você fala, pode ser que dure ou não. E já estamos há 10 anos nisso. Nesse trabalho já formei faixa preta, já temos campeões brasileiros, campeão paulista, temos alunos que treinou comigo criança, hoje já são mães, que os filhos estão treinando. Então... 10 anos é uma geração, né? É uma geração. Uma geração que você tem aí. Exatamente. E esse projeto, posso te dizer que para mim, nos últimos pelo menos 4, 3, 4 anos, foram fundamentais. Então, devido a um problema de saúde que eu estou enfrentando, esse projeto foi onde eu encontrei forças para seguir. É, pessoal, a gente sabe do que passa o professor Tato. Talvez o seu nome é Júlio? Júlio. Mas ninguém conhece o Júlio, né? Conhece como Tato. Tato mesmo, né? Isso vem desde a época de moleque? Sim, a vida toda. E ele tem, assim, além de fazer um trabalho fantástico lá no Conjunto do Metalúrgico, que é a Zona Sul de Osasco, né? Sim, Zona Sul. Na extrema Lídia. Mas ele também passa por uma dificuldade, um desafio de saúde, que eu acredito que é um exemplo aí de determinação, porque não se trata só de... Não estou falando de qualquer coisa, né, Tato? Não, na verdade, eu enfrento hoje um câncer no osso, né? Então, quando eu descobri essa doença, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi a doença, foi assim, e agora, como eu vou treinar, né? Não me preocupei até então, putz, vai morrer, vai... Mas como eu vou treinar, como que eu vou seguir minha vida, né? E o esporte, ele me mostrou o caminho. Até então eu já estava, né? E eu já dava aula. E até não foi tão difícil como eu imaginava que seria, devido a esse trabalho social que temos na comunidade. Então, isso que me tornou forte, passei por uma situação que, costumo dizer, que bati na porta lá em cima e voltei devido a um acidente de moto, depois de uma quimioterapia. e deu fratura exposta, não podia fazer cirurgia. Nossa. Mas, enfim, e a minha preocupação era como que estão os alunos, como que está o projeto, vamos, né, e estou, graças a Deus aqui hoje. O projeto acabou, é uma preocupação que acabou te motivando também. Exatamente. Nessa luta pessoal sua, né? Sim, exatamente. Estão falando de câncer no osso, que não é, eu não tenho ideia do que seja, mas a gente imagina da crueldade que é isso, ó. Dói. Dói até então, quando foi descoberto, foi devido a uma luta que eu tinha feito, e eu tinha explorado o menisco do joelho direito. E aí, conversando com o médico, fiz uma ressonância do esquerdo, e aí constou, né. Aí, dali pra frente, eu parei o tratamento da cirurgia e estou até hoje tratando. E desistir a gente não vai desistir, né. Enquanto Deus der força, a gente vai... Mas eu imagino você dando aula com dor, ou chegando em casa todo quebrado e com dor, o efeito dos remédios, da quimioterapia, dos antibióticos fortíssimos, né? E hoje você vê essa moçada que está ali segurando essa bandeira que você tem sustentado, né? Sim. Eu acho que é o mais gratificante hoje pra mim, ver o Renan. Ele chegou um dia na aula pra conhecer. Até então, ele não conhecia o que era o SHS, o que era a Rádio Ouro. Enfim, e começou a treinar, se formou faixa preta pelo mestre Norberto, é reconhecido. E eu posso dizer que eu dei sorte de formar um professor tão competente como o Renan. É o seu primeiro faixa preta ali do projeto? Sim, é o seu projeto. Renan, claro que você foi evoluindo na aula e foi acompanhando o drama do seu mestre, né? Sim, exatamente. Quando aconteceu isso, eu nem era faixa preta ainda, mas na verdade eu sempre fui instruído na hora de passar movimentos nas aulas. Então, eu acho que hoje, igual ele citou sobre a competência minha, na verdade foi por causa desse cara aqui. Se realmente eu não tivesse tido o ensinamento que ele me passou, eu com certeza eu acho que eu também ficaria com medo, porque de uma hora você está olhando pro professor e outra hora você vai estar olhando de frente para os alunos é totalmente diferente. Muda, muda de cenário, né? Muda, muda com certeza. E eu não podia deixar ele na mão. Na verdade, ali já tinha criado um laço, eu realmente considero ele como meu irmão, como meu pai, porque ele sustentou e hoje, com certeza, muito do que eu sou foi porque ele me passou. Então, eu não podia deixar ele na mão. Então, foi assim que a gente foi seguindo as aulas e deu certo. Você acaba sendo o filho mais velho ali, não é isso? Exatamente. E a responsabilidade acaba também, claro, sendo dividida aí. Mas tudo isso nós estamos falando de algo bom, não é verdade? Não é um peso, não é isso? Não, com certeza não. Não se trata de um peso. Na verdade, tudo quando aconteceu, eu fiquei muito preocupado como ele estaria, mas e também como que ia ser levado daqui para frente, porque eu sabia que a vida dele é esse projeto, como passou para mim. E hoje a minha vida é esse projeto também. Agora, o fato dele ir para a aula com máscara, que ele sai lá do tratamento, um pouquinho de resistência que ele tem, ele vai dar aula, vai medicado, vai meio assim, mas vai. Vai. É isso? Exatamente. Com certeza. Essa imagem, essa lição que ele dá, é onde você pode falar. Isso não tem preço, né? Não, exatamente não. Eu me sentia no dever de realmente poder continuar. Eu não podia deixar que isso parasse. E muitas das vezes que ele também não podia estar na aula de teimoso, ele ainda estava lá, mas eu sabia que é porque ele gosta. Então, na verdade, como o senhor mesmo falou, não iria fazer mal. Não é um mal, não é um peso. E sim, na verdade, iria ajudar ele muito mais. Há um velho, um dos velhos, um dos muitos ditados da cultura chinesa, fala que quando você tem um amigo ou teu irmão, você não tem um fardo, né? Você cuida dele. É o mesmo, no sentido dos pais, que os tradicionais têm como honra e como orgulho cuidar dos pais. Sim. Quando os pais ficam velhos, o que hoje no ocidente, o pai envelhece, a mãe envelhece, já é problema para muitos filhos, né? E lá se trata, sim, é uma honra cuidar dos pais, é uma honra cuidar dos irmãos. Essa questão da família, a arte marcial assimila esse conceito de um cuidar do outro. Sim, com certeza. Agora nós estamos dizendo, aí é um problema. Isso não é problema. O problema é, vocês estão treinando num lugar que amanhã pode não existir para vocês. Sim, exatamente. Nós treinávamos nesses últimos quatro anos, tínhamos um apoio de um colega, de um amigo, e por motivos pessoais ele não pode mais estar nos ajudando. Somos muito gratos a ele, muito gratos mesmo. Nesse período formou faixa preta, formou faixa verde, faixa vermelha, enfim. Mas a vida, essa crise não está fácil. Então, em situações adversas da vida, ele não pode estar mais exagerando. E não temos mais local de treino. Porém, continuamos treinando no mesmo local devido ao dono do salão, o Júnior. Quero deixar aqui meu... Opa! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito mesmo. Nessa, sei lá, forma de agradecimento. Não sei como a gente pode agradecê-lo. Mas ele cedeu o espaço e falou, vai treinando. Peraí, o Júnior? Júnior. Júnior. Ele está cedendo o espaço para vocês e não está recebendo nada. Nada. Não. Exatamente. Então... Júnior, nossa, viu? Pelo amor, viu? Então... Eu até falei para ele que eu iria agradecer. Ele falou, não precisa. Eu falei, mas eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Porque ele está sendo um pai para a comunidade em geral. Adotou. Adotou. Então, hoje ele que nos patrocina, entre aspas, cedendo o local. A gente tenta começar o treino mais cedo e terminar o quanto antes para gastar o mínimo de energia possível. Para a gente fazer uma vaquinha aí para os atletas que possam e pagar a água, pagar a luz. Então, ele vive... Seria a renda dele, né? Então, ele não segue aí. Nossa, que situação, hein? Olha, o pessoal fala que a gente vive num mundo muito capitalista, que as pessoas não olham para o próximo. Mas que situação de... Que exemplo você está passando para a gente, né? Nós temos aqui duas histórias, pessoal linguar, né? É de um professor que tem luta contra o câncer no osso, quer dizer, uma coisa tremenda, com um projeto social aí há 10 anos. E um cidadão que cede o espaço, que vem cedendo o espaço, sim, porque é de graça, né? Sim, é totalmente de graça. O envolvimento de pessoas, assim, nesse mundo capitalista que... Assim, e nesse projeto a intenção é ensinar os jovens que estão vindo que a gente tem que preocupar com o próximo. Então, para falar que não é 100% gratuito, todo dia 10 de cada mês a gente arrecada um quilo de alimento, onde realizamos uma cesta básica e doamos para quem precisa. Então, a intenção, além de ajudar o próximo, é os pequenos que estão vindo, saber que lá na frente amanhã eles serão... Eles contribuíram. E que possam ajudar alguém, né? Acho que nessa vida a gente não serve para nada a não ser ajudar alguém. Acho que a arte marcial, se ela perder esse fundamento de estar um de braço dado com o outro, ela não... ela se torna um esporte. Exatamente. A diferença nossa, com relação ao esporte, é que a gente não busca só os campeonatos e os podes. Se a gente não tem esse trabalho de irmandade, de fraternidade, a nossa filosofia marcial não tem sentido na hora do treino, né? Não, não mesmo. Na verdade, a gente considera muito mais do que uma equipe, a gente se considera uma família, porque além da gente ajudar os jovens que estão dentro do tatame, nós fazemos com que esses jovens que estão sendo ajudados, ajudem pessoas lá fora como uma sociedade para que a gente viva muito melhor. Legal, é interessante isso, né? Esse projeto pessoal de Enguada, eles precisam de ajuda, né? Claro que eles precisam de apoio, eles têm que ter algum patrocínio ali para eles tocarem. E ao mesmo tempo eles fazem um trabalho ali ajudando outras pessoas. Quer dizer, você fala assim, mas vou ajudar quem? Ajudar quem está ajudando muitas pessoas. E nós vamos dar sequência a essa conversa no segundo round e eles vão mostrar até um pouco da técnica deles aqui. Tem um pessoal aqui do projeto, mas essa é a grande mensagem do seu trabalho, não é isso, Tato? Exatamente. Eu acho que se a gente pensar um pouco no próximo, acho que a gente pode fazer um país um pouco melhor, né? Quanto mais pessoas na arte marcial, menos pessoas na rua. Na rua. Como fala o velho ditado, né? Vamos ajudar o mundo, vamos começar limpando o quintal da nossa casa, a nossa calçada, coisas nossas. E a gente retorna para o segundo round, pessoal de Enguada. Muito bem, pessoal de Enguada. Estamos com o sistema de rapidão aqui, o professor, o mestre Tato, que faz o trabalho no conjunto dos metalúrgicos. E o professor Renan, também fazendo um trabalho forte lá, primeiro faixa preta, né, mestrão? Seu filhão aí. Sim, o Renan foi o primeiro faixa preta, formado dentro desses 10 anos. Para. Formado do mestre Norberto, como dito antes. E pretendo mais 10, mais 15, mais 30 anos, formar mais alguns faixas pretas. Mas você também está com os iniciantes aqui, né? Sim, trouxe alguns iniciantes para demonstrar alguma coisa rápida e mostrar também a importância desse projeto, o quanto de jovens, mães, pais participam dessas atividades. Ok, então vamos chamar aí alguém aí, você que é? Vem, Net, vem Igor. Ah! Isso aqui, que é esse aqui, tudo bem, tudo bem? Esse é o? Igor. Igor, fala lá para o placão. Essa aqui é? Luzinete. Luzinete. Luzinete, eles treinam há quanto tempo? Treinam há 4, 5 anos. E meio. Luzinete, faixa verde, estou vendo aqui. Isso. Tá. Mas ela é mãe, está com o filho também treinando, que eu sei. Cadê o menininho carequinha? André. Eita! Tudo bem, André? Cumprimenta aí, rapaz. Maravilha? Qual a cidade? Nove. Aí, o André, faixa laranja. Como que é treinar com a mãe, André? É bom. Mas na hora de bater na luta, você é maneira. Fala, maneira. Opa! Mas ele, como que é essa coisa de colocar um molequinho para treinar arte marcial? A ideia é sua? Ou ele falou, mãe, eu quero treinar a luta? Então, ele tem bronquite, né? E o médico falou que seria legal ele fazer artes marciais por conta da respiração. Daí uma amiga indicou o projeto. Então, foi por isso que eu coloquei ele nas artes marciais. Então, quem iniciou foi ele e depois eu. É uma história que se repete muito nas escolas, né? Verdade. Alguém que encaminha, o mestre que encaminha e a mãe acaba fazendo, o pai acaba fazendo, né? Mas você tem outras histórias, né, professor, lá no projeto? Tenho. Tenho alunos lá com situações que, às vezes, o aluno não vai nem treinar, né? Ele, às vezes, ele vai meio que desabafar com você. Eu já tive situações lá de o aluno, ele não conseguia levantar a mão, não conseguia levantar a perna. A gente tentava descobrir. E até que, um certo dia, ele falou para mim que ele teve problema de abuso com o pai em casa. Nossa! Então, a opção dele no treino, eu acho que não era treinar. Era alguém para desabafar. E a gente perguntava, e sua mãe? Ela falava, minha mãe não acredita. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente nunca imagina passar ou que passaria. Então, eu passei por muita coisa nesses 10 anos. Boas, né? 99% boas, mas as ruins foram ruins nessa situação dessa criança. Ele dá, assim, com a parte da... Não é que é periferia, mas é assim. A gente fala periferia, não está falando em coisas ruins. Mas parece que quanto mais distante um pouco do centro, dá a impressão que a vida social vai ficando um pouco mais que, digamos assim, com aquela menos longe do setor da zona de segurança. Exatamente. A zona de segurança. Eu costumo falar que acho que o trabalho social, se toda cidade, ou todo canto da cidade, se tivesse algum projeto desse, logo, se teria menos pessoas dos hospitais, pessoas com estudo melhor, com mais qualidade de vida, né? Mas não sei se, às vezes, não... Talvez não querem investir ou pensam que não dão visibilidade ou algo do tipo. Mas eu acho que se, em geral, não tivesse dentro desse país tão grande, cada cidade tivesse dois, três projetos, assim, acho que a gente teria gente... Mas teríamos um país melhor. Nós recebemos aqui, uma semana, o secretário de esportes, Del Biteruel, que é a faixa preta do mestre Nusberto. Sim, faixa preta. Treinei algumas vezes com ele. Então, são irmãos de... Sim. De armas. E o professor, que é a faixa preta, o secretário, falou o seguinte, o projeto dele é trabalhar com a periferia, viu? Nossa, isso é bom. Então, acho que essa ideia filosófica aí da arte marcial, como ele é praticante, então, quem sabe, temos aí um grande sinal de alguma mudança positiva. Porque a arte marcialmente, ela transforma pessoas, né? Sim. Agora, vamos pôr essa moçada para agir um pouquinho? Vamos para a prática, vamos. Vamos lá, Luz Net, Igor, é com vocês. Fica um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá vocês, um pouquinho mais perto da gente, tá? Eles vão fazer uma pequena demonstração de uma situação real de agressão contra a mulher, né? Todos sabem hoje que dizem que a mulher é um sexo frágil, né? Eu falo que é sexo frágil até a segunda página, né? Então, ele vai fazer uma pequena demonstração de uma situação de agarramento, onde ele vai saber onde ele está mexendo. Vamos lá. Fez a pegada. Aê! Fez a mobilização ali. Mobilizou. Maravilha. Ele defendeu. Realmente foi. Ó, pessoal, é uma pegada aí. Vamos de novo aqui. Fica mais perto do mestre para cá. Ele fez uma pegada, fez uma pegada, não é isso? Como se fosse para dominar aqui, o elemento faz isso mesmo, não é isso? É a situação real do mundo real, né? O que acontece. Agora vamos fazer só vir aqui. Se não dizem que vocês estão aqui. Eles pegaram aqui, ó. Ela faz uma torção aqui espetacular. Olha aí, ó. Já eliminou. O cotovelo foi embora, né? Foi. Daí ela já levanta, já... Traçou a perna do agressor. Olha aí. Imobilizou e o pescoço foi embora. Aí é para não deixar... Para não deixar dúvida. Exatamente. Né? Agora ele está gritando, mas é que dói mesmo, não é isso? Vai dói. Realmente. Essa torção do cotovelo não é brincadeira, não. E o que temos mais? Com certeza. Bom, temos mais um aluno para poder demonstrar. Temos mais um aluno para poder demonstrar. Na verdade, dois. É o André. Esse é o sem cabelo, pessoal. Olha aqui, ó. É, com certeza. Vai fazer os outros aí. E tem o Leonardo também, aluno nosso. Opa, Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Uma faixa acima da verde. E uma situação que pode acontecer, por exemplo, para ele, que tem bastante cabelo, né? E é menor com relação e tem muita gente folgada. Vai fazer um bullying aí, né? Sim, vai fazer um bullying. Então, ele vai saber como se defender, aplicando um soco na barriga, né? E depois um chute na genital, levando ele para o chão. Opa! Vamos fazer um repeteco aqui. O menino ficou assustado com o chute. Realmente foi. Vamos ver agora com ele aqui, ó. Na frente. Você desse lado aqui. Assim. Foi desse jeito que foi feito? Eu não me lembro. Isso, isso mesmo. Ele segurou no cabelo e ele vai girar o corpo, dando um soco no estômago. Onde ele já vai abaixar e vai deixar certeiro para um chute na genital. Certo. Com isso, ele vai perder o equilíbrio nas pernas e vai ser facilmente levado ao chão. Essa segunda parte, o agressor já está. Já, já está com certeza. E pela forma que o braço dele está ali, pode até haver um quebramento. Sim, ali. Legal. É o nome dele, do menininho? Isso. É o André e o Leonardo. O Leonardo é próximo faixa azul, é isso? Isso, exatamente. É o verde ponta azul aí, que logo, logo já está na faixa azul. Com certeza. Quantas pessoas treinando o projeto, mestre? Então, hoje, posso dizer que praticando tem em torno de 100 alunos. É que agora voltou às aulas, então, um não pode treinar na sexta, porque está na faculdade, aí treina no sábado cedo, o que está no sábado foi trabalhar, mas a gente pega um feriado grande igual esse aí, a equipe chega em torno de 80 a 100 alunos. Opa, maravilha. Então, é isso, em média, a quantidade de alunos. Está bombando, né? Está cheio. É isso, né? Maravilha isso aí. Está cheio. Professor Renan, agora uma técnica sua aí, da sua? Posso? Opa. Posso demonstrar, posso chamar o Igor, que é um faixa mais grande do lado aí, para a gente poder aplicar o movimento ao... O microfone aqui, desculpa. O Igor, que é um faixa praticante aí, que ele treina no mesmo andar da gente, que é os faixas pretas, então a gente vai aplicar o movimento onde ele está preparado para sair ileso, nessa situação. Ok. Tá bom? É uma situação onde ele vai me agarrar pelas costas, tentando aplicar, pode ser, dessa forma. Ele vai tentar me segurar. Com isso, eu vou fazer a quebra do movimento, porque aqui ele está me apertando. Aqui eu não vou conseguir fazer nenhum movimento. Ou seja, então eu faço o movimento para baixo e já tiro ele totalmente daqui. Seguro. E... Para poder haver uma ruptura no braço dele aqui. E com isso, eu levo ele ao chão. Sai. E daqui eu termino e posso fazer o que eu quiser. Vamos inverter. Eu sei que o menino está quase no caldo, mas agora você fazendo a pegada invertida aqui, por favor. Ok. Se prefere assim. De frente para lá. Isso. Então, novamente, vou fazer uma quebra de postura e dominar o pulso dele. Saindo totalmente de lado e entrando no braço dele. Com isso, eu levo ele ao chão. Sempre não perdendo o contato. Certo. E domina ele aqui. Depois disso, tem um pronto-socorro ali, né? Tem, tem, tem. Tem, tem um pronto-socorro para ele poder se cuidar. Mas, na verdade, é isso, né? Não tem como praticar arte marcial, rápido e doce, sem estar nesse nível de contato, né? Exatamente. A gente fala muito que a primeira coisa, dentro das técnicas, é manter a integridade do atleta, né? Então, por mais que seja dolorido, às vezes sai um pouco roxo, né? Mas, acho que faz parte das artes marciais. Mas, nunca, jamais machucar o colega de treino. É como a pessoa vai treinar natação e não pode, nunca vai para a água, não é isso? Exatamente. Tem que ficar na chuva para se molhar, né? Então, o pessoal do Enguardo é inteligente, o pessoal de casa sabe que a arte marcial tem que ter contato mesmo. Ah, porque meu filho vai, não pode ir, porque a diferencial é quem está ensinando, não é isso? Exatamente. Exatamente. Foi bem colocado por você agora. Tem muito aquela coisa que é violenta a artes marciais, né? Ah, leva seu filho lá para treinar e fala assim, ah, não, é violento. Mas, só que muitas vezes a violência está dentro de casa, né? E a última coisa que você vê dentro de uma arte marcial séria é a violência. Não existe mesmo. Não existe violência, né? A última coisa que você vai acontecer lá é você ver um batendo no outro. Então, não tem isso. A gente vê violência na filha de caixa, na filha de banca, no trânsito, né? Exatamente. As pessoas se berrando uma com a outra, com bozinas. A arte marcial, acho que se não quer encontrar violência, pratica a arte marcial, né? Pratica a arte marcial, né? Eu posso dizer que a gente cria até um controle nessas situações, né? Como você bem citou, do trânsito, fila de banco. Às vezes, se você treina uma arte marcial, você tem, atende a se controlar mais. O próprio André, que ele tinha bronquite. Então, hoje, com certeza, ele já está bem melhor por conta da respiração e do controle, como você aprende nas artes marciais. Fantástico. Agora, onde nós encontramos vocês? Então, nós estamos localizados no Conjunto dos Metalúrgicos, na Sara Veloso, próximo ao posto policial. Sim. Então, o ponto de referência do nosso local de treino, hoje é um prédio laranja, em cima do alto elétrico. Lá, os treinos são de segundas, quartas e sextas, das 19h às 20h30 e das 20h30 às 22h. E sábado, das 8h às 10h da manhã. Totalmente gratuito. Maravilha. E tem página no Facebook? Algum contato na rede social? Tem, sim. É só um outro complemento para o Conjunto Metalúrgico, que é a Rua Expedito Isidio Andrade, número 203, é o prédio. E tem a nossa página no Facebook, que é o SHS com C-O-M, Tato. T-A-T-O. Maravilha. Muito obrigado, mestrão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Pessoal de guarda, saúde e paz. Obrigado, cara. Obrigado.